Olá pessoal, meu nome é Zoe Lili e é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite aqui da Conferência Touch 2020. Um grande abraço e agradecimento aos líderes Ronan e Amanda do projeto Vida Music. E pra mim é um privilégio poder compartilhar de algo que eu tanto gosto de falar e também de algo que eu realmente sinto que o Espírito Santo está se movendo e quando eu fiquei sabendo desse tema, eu achei super interessante, falei nossa que legal poder a gente se aprofundar na palavra a respeito disso. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor não é um Deus de longe, mas um Deus de perto e em todos os momentos o Senhor é presente na nossa vida, que a gente possa ter essa percepção, essa capacidade de realmente sentir a tua presença, ouvir a tua voz e obedecer o teu mover. Nós te amamos e nós te entregamos o nosso coração e te damos permissão para falar com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar hoje sobre adoração profética. Quando a palavra adoração profética vem às vezes na mente de alguém, você logo imagina alguém pegando microfone no microfone no momento assim que o fogo está pegando e alguém falando, é esse que é tia Diego, só que falando cantando, né? E eu queria desmistificar isso porque não é necessariamente dessa forma. Eu cresci num lar, num lar cristão, né? Apesar de ter crescido numa igreja mais japonesa do que brasileira, porque a maioria das pessoas que iam na minha igreja eram japoneses, nós não éramos os japoneses que você pensa, que é aquele japonês mais recatado, caladinho. Nós éramos japoneses avivados e bem avivados. Cresci indo para vigílias, para cultos que duravam não sei quantas horas, para momentos de profecia que duravam milhares de tempo durante um culto, aquela bagunça gostosa, eu cresci nisso. E pra mim isso era super normal, né? Pra mim era super normal minha mãe profetizar, ela que liderava a igreja, era muito normal tudo isso. Só que quando eu comecei a crescer na escola, tinha alguns amigos que também iam para a igreja e eu comecei a ver que não era tão comum tudo isso. Hoje em dia o cenário mudou muito. Eu já também não sou muito nova, tenho 37 anos e nos anos 80 ainda era uma coisa nova e eu lembro que eu fui muito confrontada para saber também explicar aquilo, porque muitas vezes para mim era óbvio e eu não sabia muito bem explicar. E graças a Deus eu consegui então de alguma forma trazer isso para a practicalidade. E hoje em dia o que eu mais faço é ensinar sobre isso. Eu sou pastora e líder de adoração e cuido de todo o ministério de adoração da igreja Zion aqui em São Paulo e eu faço, eu estou no ministério de adoração e de lidar com músicos, ensinar e treinar músicos e adoradores há mais de 19 anos. Então pra mim é um grande prazer poder falar desse assunto, porque é um assunto que realmente tem sido algo que age no meu coração e que às vezes tem sido muito mal interpretado e complicado por aí. Então vamos começar pelas coisas mais básicas. O que é adoração profética? Basicamente a gente precisa entender primeiro antes o que é a profecia. A profecia está escrito em Apocalipse 19, versículo 10, que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O que que é isso? O espírito da profecia, ele é tudo que é a respeito sobre Jesus Cristo. E quando a gente se conecta com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com Deus Pai, com a Trindade, a gente então pode trazer algo que é fresco, que vem da mente e do coração de Deus pra a terra. É como se a gente estivesse conectando uma tomada daqui da terra lá pro céu. Então vamos simplificar aqui e dizer que profecia é você falar a mente e o coração de Deus de acordo com o Espírito Santo. Decore isso aí. Então, adoração profética é o que? Você adorar ao Senhor em espírito e em verdade e de de acordo com a mente e o coração de Jesus. Se movendo de acordo com a mente e o coração de Deus, através do Espírito Santo. Muitos acham que a adoração profética é quando você pega o microfone e você vai trazer uma profecia com um instrumental atrás. Ou talvez quando você está cantando uma coisa que é sobre o que vai acontecer. E não necessariamente. Porque se você adorar ao Senhor em conjunto com o pessoal ou sozinho e for de acordo com a mente e o coração de Deus, já está feito. Já é então a adoração profética. Então eu vou destrinchar tudo isso pra simplificar pra você aí que está me assistindo. Vamos lá. Vamos pensar aqui que existe uma fonte, ok? A fonte do céu. Vamos pensar que existe um reservatório, uma caixa d'água. E existe então uma mangueira que sai dessa caixa d'água e que vai aqui pro reservatório chamado terra. Reservatório não. Pro lugar onde vai encher a terra, se encher de toda a sua glória. Aqui está a terra. Essa conexão, claro que o caminho é Jesus Cristo, ok? Por isso que o testemunho de Jesus Cristo é o Espírito da profecia. Porque ele conecta, ele é o caminho pra nós conhecermos o Pai. Agora, se você não sabe onde achar essa fonte, se você não sabe como conectar esse reservatório, esse contêiner gigante com aqui na terra, fica muito difícil. Daí o que você faz? Já que você não sabe fazer isso, você imita. Então você vê alguém fazendo, você fala assim, ficou legal aquilo lá, vou fazer, né? Você vê alguém profetizando, daí você fala assim, acho que deve ser assim. Daí você se prepara todo ali e você faz aquilo. E não tem o mesmo resultado. Porque o que faz diferença não é a sua performance, o que você faz ou deixa de fazer. Mas sim, se existe a presença do Espírito Santo agindo através da sua vida. E se existe essa conexão. Então eu vou falar várias formas práticas, ok? De como aparece a adoração profética na Bíblia e de como que isso você pode ter visto e nem sabia que era uma adoração profética. E depois eu vou te falar como que você pode, então, se mover numa adoração profética e como que você pode desenvolver isso, caso você não tenha já desenvolvido na sua vida. A primeira coisa é que existe o cântico profético, o cântico espiritual. Vamos abrir aqui em Efésios 5, 18 a 20. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. O cântico espiritual é o cântico gerado pelo Espírito Santo em momento que nós transbordamos. Ou seja, geralmente, quando a gente está adorando ao Senhor e de repente vem aquele cântico espiritual que é o fluir de línguas angelicais, onde a gente está levando uma canção ao Senhor. Sabe quando você está adorando a Deus e de repente o português não dá, o japonês não deu, nem o inglês deu. E agora, meu, é o charamanai às vezes que a gente fala, né? Vamos lá, characatá. Todo mundo fala, a gente brinca disso, mas gente, é real. Quando você está cheio do Espírito Santo é uma coisa, mas quando você transborda, ali o mover de Deus vem poderosamente. O cântico espiritual, ele é para ser feito em conjunto. Se você for fazer esse cântico espiritual no microfone sozinho, daí você vai precisar de um intérprete, porque de acordo com a Bíblia a gente precisa de um intérprete. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa Zoe, mas na sua igreja a gente vê tantas pessoas orando em línguas no microfone. Mas eu te garanto que toda vez que isso aconteceu era porque toda igreja também deveria estar orando. Agora, se um dia você ver algum pregador pegar o microfone e disparar em línguas angelicais, mas o que vai acontecer? A gente vai chamar alguém que tem o dom da interpretação de línguas e vai subir ali e vai interpretar. Isso já aconteceu muitas vezes na nossa igreja, ultimamente nem tanto, mas eu lembro muito quando eu era criança, tinha uma senhorinha lá da igreja que ela disparava em línguas no meio do culto meu. E tinha que arranjar alguém para interpretar. E lá vinha as pessoas que tinham esse dom e interpretavam. Era muito legal essa parte. Agora, quando nós oramos em línguas, quando nós entregamos esse cântico espiritual, nós fortalecemos o nosso homem interior. Está escrito isso em 1 Coríntios 14, 4, ok? Que falamos com Deus no Espírito, não entendemos o que falamos, porém oramos o que Deus quer que nós oremos. Então, no momento que nós estamos fluindo em cânticos espirituais, há um poder libertador que acontece. Por quê? Quando você ora da sua cabeça com português ou com a língua da sua nacionalidade, o que acontece? Aquilo é muito bem do nosso racional. Mas quando nós oramos um cântico espiritual e quando nós estamos cantando em línguas, há um liberar sobrenatural de Deus, porque a gente está cantando exatamente o que Ele quer que a gente cante, a gente não entende, mas algo está acontecendo na atmosfera. Então, o cântico espiritual, ele é muito simples, para, por exemplo, para mim entender, porque eu cresci vendo isso. Só que muita gente fala assim, nossa, isso é um peixe de sete cabeças, né? Então, quando eu cresci, a gente ficava assim cantando em línguas por, sei lá, 35, 40 minutos durante um culto, sério. Instrumental rolando, galera toda chapação, vamos embora cantando em línguas. Para mim, isso era a realidade da minha infância, sempre. Vivei sempre isso. Quando eu comecei a crescer, eu comecei a ver que as pessoas, elas estranhavam às vezes esse momento. Só que eu percebi que muitas pessoas começaram a parar de fazer isso por medo daquela visita nova que vai chegar na igreja. E muito interessante que minha melhor amiga, ela foi para a igreja pela primeira vez. Ela tinha 17 anos de idade. E teve um momento no meio da adoração que a igreja toda começou a cantar em línguas e era um cântico muito lindo. E ela, ela olhou para mim, eu lembro dessa cena muito claramente. Ela olhou para mim, ela pegou minha mãe e falou assim, o que está acontecendo? E daí ela estava com lágrimas escorrendo. Ela falou assim, eu estou sentindo um negócio que eu nunca senti na vida. O que a gente está cantando? E eu, e é engraçado que eu não estava conseguindo falar para ela. E ela se ajoelhou no chão, gente, sozinha. Nunca tinha entrado em uma igreja na vida. Se ajoelhou e ela falou para mim assim, eu quero isso. Eu ajoelhei com ela, a gente fez a oração da salvação. Ela aceitou a Jesus na vida dela. Até hoje ela está com o Senhor. E naquele exato momento ela começou a cantar em línguas também e foi batizada no Espírito Santo. Porque você só consegue fluir nesse cântico espiritual se você também já foi batizada no Espírito Santo. Então o cântico espiritual, ele é muito profético, porque ele vem no momento certo. Ele é de acordo com o Espírito Santo. Isso a gente faz ele corretamente. Dois. Vamos falar sobre o cântico que é o cântico novo, que também é um cântico profético. Vamos ler aqui em Salmo 96, de 1 a 2. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantai ao Senhor, bendizem o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. O cântico novo é um cântico espontâneo. O cântico que nunca foi cantado antes. É o cântico que surge de um momento que você quer o quê? Devolver ou trazer uma resposta pra Deus. Então você fala assim, Deus tá agindo, você tá cantando uma canção e de repente você sente uma frase. Você sente que, uau, chegou algum download aqui e eu preciso cantar esse cântico novo. E ele é poderoso, mesmo que ele às vezes seja simples, mas ele é poderoso. E naquele momento que você canta, aquela frase, aquele parágrafo, seja lá o que o Espírito Santo colocou no teu coração, é como se você liberasse naquele exato momento o que Deus está sentindo, o que Ele está pensando. Muitos pensam que a profecia tem a ver com o futuro. E pode ter sim, mas nem sempre. A profecia tem a ver com o que Deus está fazendo, o que Ele está sentindo e o que Ele está querendo que seja feito em nosso meio. Lembrando que Deus vive no tempo Kairos, que não é o tempo Kronos. Então, pra Ele, por isso que às vezes vem algo do futuro, porque pra Ele não existe essa coisa desse nosso tempo tão limitado aqui na Terra. Então, às vezes algo profético vem no tempo dele, ou seja, no tempo do futuro. Às vezes ele vem no tempo do presente. Então, não pense que a profecia, ou você ser profético, é você ser um adivinha, de você adivinhar coisas do futuro. Não. É você estar conectado a essa fonte e ali liberar o que Deus tem. Então, quando a gente canta um cântico novo, a gente está obedecendo a palavra de Deus. Quantas vezes na sua casa você tem cantado um cântico novo? Eu falo muito disso com as pessoas do meu convívio. A gente fica esperando chegar o domingo pra gente cantar um cântico novo, quando o livro de adoração fala, cante o seu amor a Deus. Daí você começa a cantar, ai Deus, eu te amo, não sei o que lá. Mas quantas vezes na cozinha, no seu quarto, no seu carro, você tem cantado um cântico novo? Ou você sempre está cantando uma música, já todo mundo já está cantando? Ou será que você está cantando aquilo que Deus quer que você cante naquele momento e da maneira que Ele está fazendo? Porque quando a gente faz isso, pessoal, é impressionante a conexão divina que existe naquele momento. Agora, vamos falar um pouquinho mais agora. A gente já falou sobre o cântico espiritual, a gente já falou sobre o cântico novo, e tudo isso é profético. E agora a gente vai falar sobre a música, o som profético, ok? Por muitos anos, a gente sentia, sentia não, eu ouvia que existiam instrumentos sagrados e instrumentos seculares. Pra quem não sabe, antes de vocês talvez existirem, a bateria era proibida dentro da igreja. A guitarra também. Por quê? Eram instrumentos que eles usavam, talvez no baile, como eles chamavam, numa coisa, por exemplo, os batuques, os tambores eram proibidos dentro da igreja porque eles usavam esses tambores lá nos situais de feitiçaria. E ali houve, então, uma separação. Então, na igreja só podia o órgão, só podia a harpa, só podia coisas que eram consideradas sagradas. Hoje nós vemos que não existe mais essa distinção tão forte. Por quê? Graças a Deus. Porque Deus, ele criou tudo e nós somos aqueles que determinamos se aquele instrumento que estamos usando vai ser consagrado a Deus ou não. Então, eu posso comprar um tambor, orar e consagrar esse tambor pra Deus e todo som que sai daquele tambor vai sair, sim, cheio da presença de Deus. Por quê? Porque não é a matéria em si, mas quem está sendo usado, né? Eu estou sendo usada por Deus ou estou sendo usada por algum espírito maligno, né? Então, quando Davi tocava a harpa, Deus usava Davi. Não é que a harpa era ungida. Ele, Davi, ele estava cheio de unção. E por causa da unção de Davi, os espíritos malignos ao redor e dentro de Saúl iam embora ou cessavam de perturbar por aquele instante. Então, o som profético e o som do instrumento profético, ele é muito poderoso no momento de adoração. Por que eu falo isso? Porque isso é bíblico. Em 1 Samuel 10, de 5 a 6, fala assim, Agora a gente também olha aqui em 2 Reis 3, aqui está Eliseu falando. Traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água e vocês, seus sebanhos e seus outros animais, beberão. E por último, em 1 Corônicas 25, 1. E Davi, juntamente com os capitães de exército, separou para os ministérios os filhos de Azaf, Remã e Gedutum, que profetizavam com arpas, símbolos e saltérios. Ok? Então assim, a profecia e o instrumento andam juntos há muitos anos, séculos. Ok? De acordo com a Bíblia, a gente vê que a música, o som, ele facilita o mover profético. Então, sem querer, por muitos anos, a gente tem enfatizado muito o vocal, a pessoa que está lá cantando e a gente acha que é a responsabilidade do líder de adoração para trazer essa adoração profética. Mas não, a responsabilidade não é do líder de adoração, a responsabilidade é de cada um de nós. O baixista cheio da presença de Deus, o baterista cheio da presença de Deus, pode fazer toda a diferença. Eu falo isso por experiência. Os meus liderados, os músicos que eu trabalho junto, eu sei quando Deus repousa a unção sobre um deles. E eu preciso o quê? Dar espaço para que o Espírito Santo venha a fluir através deles. E é poderoso quando a gente respeita um ao outro e a gente honra aquilo que Deus está fazendo através da outra pessoa. Então, você músico que está me assistindo, ou você líder de adoração que está me assistindo, ou você pastor que está me assistindo, valorize a música também. Não valorize somente aquele que está liderando a oração, mas coloque-se em responsabilidade sobre os seus músicos e fala, você carrega algo especial de Deus. Então, libera isso aqui nesse ambiente, porque Deus está agindo. Eu acho impressionante quando eu vejo assim, eu tenho um baterista que toca comigo há muitos anos e eu amo quando ele toca, porque é totalmente diferente do que quando, às vezes, um outro baterista toca. Por quê? Ele carrega algo do Espírito Santo. Então, quando ele toca, as correntes são quebradas, algo acontece no sobrenatural. Então, assim, é tão importante a gente entender isso. Eu toco a flauta, né? E quando eu toco a flauta, eu não estou tocando, ah, porque está bonitinho. Estou tocando porque o Espírito Santo está me levando a esse lugar e eu quero que algo aconteça. Então, é muito intencional da minha parte ao pegar aquele instrumento. Que você seja intencional ao abrir a sua boca, ao emitir um som, a trazer um som do seu instrumento, que você seja realmente profético enquanto você ministra. E você que não toca no instrumento e nem canta, que a sua voz seja, sim, uma voz profética. Que as suas palavras, que as suas orações venham transformar atmosférias, venham trazer libertação aos cativos. Que a sua própria pessoa, você entrou num ambiente, que aquele ambiente seja transformado porque você carrega algo de Deus. Então, aqui, eu vou te dar três passos para você desenvolver um estilo de vida de adoração profética na sua vida. O primeiro passo é o mais básico e eu nunca vou cansar de falar dele. É você ter intimidade com o Espírito Santo. É impossível você trazer um download celestial para a Terra se você nem sabe onde está esse download. Se você não sabe a senha para isso. Se você nem sabe o caminho para isso. É impossível você levar pessoas aonde você nunca foi. É impossível você trazer algo que é do Espírito Santo se você nem tem contato com o Espírito Santo. E muitas pessoas se contentam a ter contato com o Espírito Santo de final de semana. Então, no final de semana, eu vou ouvir o Espírito Santo. Então, eu vou lá na reunião ouvir o Espírito Santo. Não! O Espírito Santo, ele habita em você. Então, em todos os momentos, a gente precisa estar conectado com ele. Por exemplo, você está dirigindo, você precisa estar conectado ao Espírito Santo. Você está ali conversando com uma amiga, com um amigo, está cozinhando o jantar, está limpando a casa, está trabalhando no serviço, seja lá o que for. Essa conexão com o Espírito Santo, ela nunca pode acabar. É como se fosse um Wi-Fi, né? Vocês ficam desesperados quando acaba a internet, não fica? Pelo menos, antigamente, não tinha esse problema. Agora, meu... Eu lembro que antigamente era por discar, né? Daí ficava aquele barulhinho. Eu discava para entrar no meu ICQ. Gente, vocês nem sabem o que é isso. Eu conversava com meus amigos no Messenger, pelo computador. Acabava a minha conversa, eu desligava a internet em casa, porque ela era por um fio, ela não era por Wi-Fi. E nunca mais, até o dia seguinte, eu iria conectar-me novamente com a internet. Hoje, a gente não vive sem internet. Seu WhatsApp não funciona sem internet. E quando você perde o sinal, você já fica assim, qual que é a senha do Wi-Fi? Qual que é, né? Você entra no restaurante, quando a gente viaja, a gente não trocou o chip lá, fica qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Eu queria muito que a gente fosse assim com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? Será que o Senhor... Será que eu estou conectada com o que o Senhor está fazendo aqui? Será que a gente é para estar falando desse assunto? Será que realmente é para eu ir nesse evento? Será que é para eu realmente estar andando com essa família? Será que é realmente para eu participar desse hábito que eu tenho participado? O Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo, ela é fundamental para que você discirna e tenha essa percepção da presença de Deus, que ele me leva ao passo dois. Incluindo essa intimidade com Ele em tudo que você faz. O que seria isso? O Espírito Santo, Ele é como se fosse um... É como não, gente. Está escrito na palavra de Deus que Ele é o seu amigo, Ele é o Consolador. Mas eu queria que você imaginasse de verdade Ele uma pessoa ao seu lado. Quando eu era nova, eu cresci na igreja, eu cresci nos caminhos do Senhor e eu lembro que minha mãe falava, nunca falava, não pode ir na balada, não pode fumar maconha, não pode ficar com os meninos. Nunca minha mãe falou isso. Ela fazia uma coisa muito melhor, gente. Eu estava indo sair com meus amigos e ela falou assim, ô Zoe, peraí, 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 peraí. Eu falava, fala mãe, o que você precisa? Ela falava assim, filha, não esquece que o Espírito Santo habita em você. Bom passeio. Gente, estragava tudo, pessoal. Porque lá eu ia com aquela frase da minha mãe, eu ia para o cinema. E na hora eu sabia que o Espírito Santo estava lá dentro de mim. E eu lá assistindo aquela coisa, eu ficava assim, meu, acho que eu não devia estar assistindo isso. Eu estava lá na conversa, depois do cinema com meus amigos, e alguém começava a falar mal do outro e eu pensava, o Espírito Santo está nessa mesa. E eu não devia estar falando dessas coisas aqui. E isso trouxe para mim uma percepção muito grande de vida, porque não era que minha mãe estava me proibindo de algo, era porque ele habitava em mim e ele habita em mim e eu quero estar em conexão com ele. E eu lembro que às vezes a gente ia dormir e ela falava assim para mim, filha, hoje você falou em línguas? Ela sempre perguntava isso à noite. Eu falei, mãe, por que você está perguntando isso? Ela falava assim, eu não quero nunca que o fogo se apague no seu coração. E isso marcou minha infância, marcou minha adolescência. E eu lembro assim, de tantas vezes na minha vida que eu falava, meu, eu preciso ter tempo para fluir no Espírito. Eu preciso ter tempo para realmente acender essa chama. E quantas vezes eu me vi com essa chama apagando? Eu não vou falar para você que foi, ai, minha vida inteira estava super conectada com o Espírito Santo. Teve vezes que eu quis ignorá-lo, porque eu sabia que estava errado, mas eu não queria lidar com aquilo, era desconfortável aquilo. E eu fingia que não, ai, não está aí, mas estava ali. Então assim, muitas vezes na nossa vida a gente está ignorando e depois a gente fala assim, ai, Deus, qual que é a tua vontade? Se você já está caminhando com alguém, você não precisa perguntar, para onde a gente vai virar? Ele virou, você já virou, né? Mas quando a gente não tem essa intimidade com Deus, a gente vive perdido. Ai, Deus, qual que é a tua vontade? O que eu faço? O que eu não faço? Quando eu vejo pessoas lideradas, meus que vivem querendo saber o que precisa fazer na vida, é porque tem passado muito pouco tempo ouvindo o Espírito Santo no seu dia a dia. No seu dia a dia, se você prestar atenção às coisas pequenas como a conversa já chegou no seu limite, desliga esse seu celular, ou vamos parar de assistir essa coisa agora, ou que tal, né, você dar esse dinheiro para aquele fulano, que tal você abrir mão do seu sábado e ajudar alguém. Essas vozes, essa voz pequena e suave, se você começar a valorizar, ela começa a aumentar o volume. O volume vai ficando grande. E quando você está no meio de uma ministração, você consegue ouvir Deus falando, agora eu quero liberar a cura, agora tem alguém ali que está endemoniado, eu vou libertar agora, em nome de Jesus. Agora, é para cantar essa canção. Mas é uma canção que todo mundo conhece. Não, ela é profética, se é no momento certo, da maneira certa. Então, se é para cantar grande ao Senhor, se é para cantar isso, a gente vai cantar, porque ela vai ser uma música profética e na hora certa. É para cantar essa música bem devagar. Ah, mas eu gosto dela super rápido, Deus. Não, é para ela cantar devagar. Você foi de acordo com o Espírito Santo. Por que que, às vezes, você vai num culto e, meu, você sai de lá e você fala assim, uau, o que aconteceu? Porque aquele lugar se conectou com esse reservatório aqui, celestial. E por isso, que foi incrível. Quando a gente faz tudo mecanicamente, automaticamente, porque todo mundo está fazendo, porque eu vi aquele cara fazendo e deu certo para ele, então vou fazer também. Não vai ter o quê? Substância. Não vai ter aquilo que eu falo, que é o suquinho, ficar seco. A gente precisa ter os fluidos do Espírito Santo, o rio de Deus fluindo o tempo todo na nossa vida. E o terceiro passo para nós desenvolvermos uma vida de adoração profética, um estilo de vida de adoração profética, é tomar passos de fé, tomar riscos, andar no sobrenatural. Como que é isso na prática? Eu quero que você pense que muitas vezes você, você aí que não é muito doidinho ou muito sensitivo que eu falo, você às vezes está lá ministrando a adoração, liderando a adoração e você fala assim, eu vou ficar aqui nesse meu quadrado, porque eu não posso sair desse quadrado, porque senão vai dar tudo errado, né? Pare um pouquinho e escute o Espírito Santo. Às vezes você vai ter que cantar mais uma vez uma música, às vezes você vai ter que trocar a música, às vezes você vai ter que fazer um espontâneo, tome um passo de fé. Agora, vai dar ruim muitas vezes, quantas vezes eu fui lá tomei um passo de fé e não era o que Deus queria, mas isso que desenvolveu dentro de mim, eu falo até o jogo da eliminação, né? Existem quatro alternativas, eu errei essa, então quantas vezes existem três, eu errei essa, então quantas vezes existem duas e essa é a certa, alguma hora eu vou chegar lá. E quantas vezes eu no meu dia a dia trazia uma palavra de conhecimento totalmente errada? Então, Deus me mostra que a sua mãe está doente. Ah, minha mãe já faleceu, faz dez anos. Ah, então. E tudo bem, a pior coisa que você vai passar é vergonha. E quem nunca passou vergonha, né? Eu passo várias vezes na semana, porque eu arrisco. Se você não arrisca, né, você não vai usufruir do que Deus tem na sua vida. Então, quantas vezes você está retendo a palavra de Deus e tudo bem você falar, ai, desculpa, foi engano. E tudo bem. Quantas vezes eu fui fazer um espontâneo e deu tudo errado? Eu estava ali, estava mal movida de Deus, né? E eu comecei a cantar e foi tudo errado. E depois eu tive que consertar e voltar para onde a gente estava. É um trabalhão? É. Mas, ali eu aprendo ouvir com mais, eu diria, definição o que Deus está falando. Então, muitos de nós temos deixado o medo dominar a nossa vida. O medo que os outros vão pensar e também descentralizar muito na gente, né? Eu estava, ontem conversando com uma moça que lidera a adoração e ela falou assim, Zoi, pela primeira vez eu estou liderando a adoração sem pensar em mim. Porque realmente quando eu só fico pensando quão limitada eu sou, quão ruim eu canto, como eu não sei se mover pelo Espírito Santo, você centralizou quem? Você, o seu ego. E na presença de Deus não tem espaço para ego, não tem espaço para você brilhar, porque só um está brilhando, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente está ali diante da presença de Deus e a gente quer ser usado por Ele, a gente precisa parar de pensar na gente, parar de pensar que a gente precisa impressionar, parar de pensar que a gente não é bom o suficiente, parar de se culpar do nosso passado. Se a gente está limpo, purificado, pelo sangue de Jesus, a gente está com a nossa vida em ordem, não tem do que ser vergonha. Eu falo, você só precisa ter vergonha de uma coisa na vida, do pecado, né? De ser sem vergonha, né? De fazer as coisas erradas e ficar com a cara lavada. Isso a gente tem que ter vergonha. Agora, vergonha de errar não precisa ter, a gente vai errar. Deus é um bom pai, Ele sabe que a gente vai errar, Ele sabe que a gente é limitado, mas Ele ama a nossa participação. Eu faço muitas coisas com as vezes os meus, com crianças, e eu lembro que um dia eu estava cozinhando com uma criancinha que quis aprender a cozinhar em casa comigo. E a gente foi lá cozinhar, o nome dele era Tito, e ele falou assim, Tia Zoe, eu quero muito aprender a fazer cupcakes. Eu falei, então vem que eu vou te ensinar. Gente, Ele mais me atrapalhou do que me ajudou, mas Ele fazia tudo errado. Mas eu estava tão feliz que Ele estava ali, Ele estava tão feliz de estar ali comigo, eu teria feito aqueles cupcakes em 20 minutos, a gente fez ele em duas horas, tá? mas porque eu queria que Ele participasse e Ele queria participar. Esse é o nosso Deus, nosso bom Pai. Ele consegue fazer tudo sozinho. Deus não precisa da gente, mas Ele quer a nossa participação. Deus quer o seu coração, Deus quer o seu ato de dizer sim. Deus quer você sendo obediente, mesmo quando você vai arriscar tudo. E talvez venha passar a vergonha e tudo bem, porque toda vez você vai estar mais próximo de entender o mover do Espírito Santo. Então, resumindo, a adoração profética não é uma palavra profética cantada. A adoração profética é tudo que é feito de acordo com o Espírito Santo, tudo que vem da mente e do coração de Deus. E hoje eu quero orar por você agora para que você possa ter essa sensibilidade ao Espírito Santo, para que na sua vida pessoal você venha colocar em prática esse relacionamento com o Espírito Santo em tudo que você faz, nas suas conversas. Quantas vezes numa conversa Deus te deu uma palavra e você não falou? Quantas vezes Deus quer que você cante na sua casa e esse seu canto na sua casa vai permear aquela atmosfera e vai trazer transformação? Quantas vezes você poderia ter feito algo, mas por causa do medo você não fez? E hoje eu queria te encorajar que Deus Ele é aquele que está te convidando a participar do mover dele. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor não somente nos ama, mas nos convida a participar. Tu és Deus a videira e nós somos os ramos enxertados em Ti. E Deus, nós queremos dar bons frutos, nós queremos participar do que o Senhor está fazendo. Nos traz agora em nome de Jesus sensibilidade. Deus, eu peço sensibilidade sobre cada pessoa que está assistindo agora esse vídeo, que a gente possa ouvir o que o Senhor está falando, ser sensível à Tua voz e realmente ir para um novo nível em Ti. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.